Está o JC 24 Horas, nós estamos aqui em frente à sede da UAB de Parnaíba, onde já pode se perceber, olha só, as barracas montadas, né? São barracas de candidatos ao cargo de presidente aqui da ordem, né? Eu não sei, confesso, não sei como é que está a cidade de Floriano, os amigos que estiverem acompanhando aí, que puderem fazer uma foto e mandar para a gente, para que a gente possa registrar, nós ficaremos muito gratos. Mas estamos aqui em Parnaíba e não vamos deixar passar a oportunidade de registrar esse momento importante na vida da ordem, e principalmente porque acaba de fazer o seu papel de eleitor, o advogado Florianense Morafé, que está aqui todo orgulhoso, exibindo aqui a sua carteira da ordem e já o seu voto já dado. Morafé, que avaliação você faz desse momento vivido pela UAB e do seu caso em particular que está estreando em Parnaíba nessa condição de eleitor? Então, internautas do JC 24 horas, especificamente para a cidade de Floriano, minha terra natal, é uma avaliação positiva e esperançosa, pois acreditamos que um novo quadro surge para trazer todo aquele clamor que os advogados e advogadas do Piauí tanto querem. Nós tivemos aí uma administração, um mandato que está se encerrando este ano bastante questionado e esperamos que esse novo mandato, conduzido por novos gestores, sejam de extrema importância para a advocacia piauiense. Em Parnaíba não é diferente. Hoje é a eleição para as duas chapas, a subseccional da cidade de Parnaíba e juntamente com a seccional do Piauí, que fica em Teresina Sede. Então, bastante positivo, bastante otimista, vai ser um dia maravilhoso e o resultado, tomara que seja o melhor para todos os advogados e advogadas do Piauí. Ok, muito obrigado, advogado Moura Fé, e espero que tenha sido um bom voto, né? Com certeza foi. Então tá aí, um abração para minha amiga Sueli Santos, mandando um alô aqui para a gente, viu? Então tá aí, o pessoal, os advogados chegando a todo instante para fazer a sua votação, né? Então, nós registrando aqui direto de Parnaíba, esse momento importante da vida da UAB. Vamos encerrando tudo aqui e daqui a pouco a gente volta de qualquer ponto dessa cidade maravilhosa que só perde para Floriano em termos de maravilha, porque eu adoro essa terra boa. É verdade. Portal JC, 24 horas com você!